Fala, Nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor. Ai, ai, eu só penso assim, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Temos um grande problema para o gol. Jandrei testa positivo para o Sarskov e desfalca o São Paulo no Clássico. Lá vem o Volpi! Sendo chamador de gol, meu Deus, ô Volpi, velho, tá de volta, Volpi de volta ao gol do São Paulo, então para um clássico ainda, né? Meu Deus do céu, mas vamos falar sobre isso, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, vem com a gente, vamos falar ainda do plantão médico do São Paulo, achei que isso tinha acabado, né? Mas não acaba a história do plantão médico no São Paulo, mas enfim, o Rodiz era para isso, Sarskov, e mesmo assim tem gente machucar, mas enfim. Vamos lá, vamos falar do nosso glorioso Jandrei e dos machucados afora, porque temos uma lista de problemas para o jogo contra o Corinthians. O plantão médico do São Paulo, então, informa que Alisson com estiramento na coxa, Diego Costa com pequeno estiramento no adutor da coxa, Igor Vinicius com pequeno estiramento na parte posterior da coxa, estão fora do jogo. Os outros dois, Patrick e Luan, fase de transição, já estão treinando já com os coleguinhas no gramado, e podem ser as novidades para o clássico contra o Corinthians, ou, como eu gosto de dizer, contra o lado escuro da força. Agora, quem se junta ao departamento médico, mas com uma forma de isolamento, é o Jandrei, que testou positivo para Sarskov. Sarskov, ai meu Deus, quando vinha numa fase boa, por quê? Fala para mim, por quê? Por quê? Estava numa fase boa, tinha tomado solta, tomou um gol na vida de bola rolando, ainda vão colocar o Volpi, meu Deus. E isso que ainda é quarta-feira, né? Enfim, o jogo é só no sábado, mas já na quarta-feira a gente já, ó, toma essa pancada de notícia que o Jandrei está fora. Confirmado, não tem mais o que fazer, Jandrei fora, porque vai precisar ficar, cumprir o isolamento e tudo mais. Boa recuperação para o Jandrei, que ele se recupere logo, né, que a gente vai precisar dele. E agora, gente, é aquele negócio, é chamar o Thiago Volpi, falar, vem cá, Volpi, tudo bem com você, meu querido? Eu nunca te critiquei, Volpi, nunca, você, o meu goleiro, o céu roger sendo o México, o senhor tem que boia. Agora vai dar moral para o Volpi, gente, porque é um clássico, é um clássico. Então a gente tem que dar moral para o cara, agora a gente vai ficar chamando ele de chamar gol, né, de goleiro achocolatado, tomou, bateu, tomou, né. Não dá para chamar ele de goleiro, de pessoa que a gente não confiaria segurar o filho, porque ele ia derrubar, porque ele não segura. Mas enfim, agora não adianta, agora é apostar nele, né, hashtag fechado com o Volpi clássico. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, eu não sei o que eu faço da minha vida, meu Deus do céu, é inacreditável. Mas enfim, Volpi, hashtag fechado com você, beleza? Nós estamos juntos e você faça um bom jogo, viu, ou pelo menos tente. Mas enfim, é, então, o São Paulo tem esse desfalque aí de última hora, sem previsão. E ele se junta ao Nicão, que também está no departamento médico, na parte de infectologia do São Paulo. Podemos dizer assim, né, que aí tem a parte dos machucados, né, da trauma, não é trauma, não é trauma, trauma é pancada, né. Não sei, eu não sou médico, gente, me desculpe. Seria da parte física, né, e da parte de infectologia, tá lá, Nicão e Jandrei na parte de infectologia. Porém, uma coisa, agora a gente tem que ficar um pouco com o sinal, pelo menos amarelo ligado. Dois jogadores do São Paulo testaram positivo. Tem que tomar cuidado para mais gente não testar positivo no São Paulo. Esse é o único medo, de começar uma onda de positividade lá no São Paulo. Até porque a positividade lá na alma tem que ficar lá em cima, viu. A positividade lá em cima, positivo, positivo. Não passar os corpos, mas positivo nós vamos ganhar o clássico, o Volpe no gol. Vamos, enfim, é, vamos falar também do Rogério Senna, porque ele tem um plano para quebrar um recorde histórico. Nunca, 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 na história dos treinadores do São Paulo, um treinador conseguiu emendar quatro vitórias seguidas em clássico. O Rogério Senna pode ser o primeiro. Já pensou? Ganhou do Santos, ganhou do Santos no Paulista, do Corinthians e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. Se ganha do Corinthians, o Rogério Senna atinge uma marca histórica. Calma, gente, o mito tem um plano. É o que a gente pelo menos espera que ele tenha, né. Enfim, já tinha gente pedindo ele no gol. Mas, tá, vamos seguir, vamos parar de falar do gol. Então o Rogério Senna pode atingir aí esta marca que eu acho que é uma marca muito expressiva, é uma marca muito importante e também acho que é uma marca que se qualquer treinador que alcance quatro vitórias seguidas em clássico, é pra dar moral, é pra dar sequência e acreditar no trabalho. Como a gente diz, a gente concorda ou não com o rodízio, aí já é outra história. Todo mundo concorda que o rodízio de churrasco é bom, o rodízio do Senna não sei se é tão bom. Porque o rodízio é pra evitar machucado e o departamento médio tá cheio. Então, enfim, não sei se funciona mesmo. Mas, mas, agora a gente precisa apoiar porque se ele bate essa marca, ele começa a ter agora um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar. Já tá tendo, tá fazendo bons jogos, o time... bons jogos não, né, vamos lá. Não tá fazendo bons jogos, mas tá conseguindo resultados, que é o que importa no momento. Conseguindo os resultados. E se conseguir agora esse resultado contra o Corinthians, dá moral pra enfrentar o Palmeiras que já é o próximo adversário. Ou seja, independente do que aconteça no sábado, não dá tempo nem de comemorar muito, né, e nem de se lamentar muito. Se vencer, lógico, chega com moral. E se perder, não pode afetar tanto, né, porque aí já tem um outro clássico, não é um jogo pequeno e depois ver o clássico. Não, é um jogo grande, dois jogos grandes em sequência, time que quer ser campeão, é assim que funciona. Pega, bate nos grandes, bate nos rival e vamos embora. E vamos pra parte padrento, já diria o outro, não é mesmo? Enfim, galera, o nosso vídeo de hoje é esse, é um vídeo um pouquinho mais curto, um vídeo um pouco mais rápido e direto. Até porque tem a questão lá do David Neres, que São Paulo recuou, mas é, recuou não. O cara acabou de chegar no Brasil, né, gente? O pessoal também, o pessoal não acha que o David Neres ia chegar no Brasil, o cara já ia chegar. Ó, ó o pensamento da galera, ó o pensamento, não, o pensamento de 99% das pessoas. Eles acharam que ia acontecer o seguinte, ó, ia acontecer dessa maneira. David Neres desembarca no Brasil. O David Neres, assina aqui o seu contrato aqui, ó, com o São Paulo aqui, assina aqui, assina aqui. Tinha gente pensando que era isso que ia acontecer. Não, assina aqui, ó, rapidinho, assina aqui. Não, 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 eu sei que você tá vindo da guerra lá, mas assina aqui, rapidinho, só pra ver o negócio aqui. Dá uns três vistas aqui, assim, ó, e aí depois você tá tudo certo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, o São Paulo fez o trabalho dele, foi lá, falou, David Neres, nós estamos aqui, você tem a sua casa aqui, aqui sempre foi sua casa. Você pode ficar tranquilo, que aqui você é muito bem-vindo, a gente te gosta muito, a torcida que é você. Mas, ó, no seu tempo, cara, vá tranquilo no seu tempo. Agora tem gente achando que o São Paulo tinha mandado alguém pra buscar. Parece que o Rui Costa foi buscar o David Neres, foi esperar no aeroporto. Gente, vamos com calma também, né? Aceito bem que funciona, né? Enfim. É isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. E vamos nessa, porque o DM do São Paulo cada dia aumenta mais. Tomara que diminua o mais rápido possível, beleza? Até mais, nação. Tchau!